Bem Mais TV Edis oferece Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Buscar apoio é um ato de coragem e autocuidado. A saúde mental é a base para uma vida equilibrada e feliz. 10 de outubro, celebramos a importância de cuidar da nossa mente e do nosso bem-estar. Reserve um tempo para você. Valorize-se. Feliz Dia Mundial da Saúde Mental. A data comemorativa na Bem Mais TV tem o oferecimento de Bem Mais TV Edis, a plataforma de anúncios para pessoa física e pequeno empreendedor local.